Pobama, 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 pobama. Você é a Mandequela que é pão é dudo, tipo telefone faz tudo. Há mim total esa bulgana roxa, a boprana batona amostra. M ODega sem bife no cuya, beber no cola diz aleluia. Colocar o hol Liter Momgulha no caf�wongunga, Mom ne以前 que vai, pãe bater pãe, combinar em Woongunga. Eu tô ouvindo essa vida estuda, vou sentar em você ser magistrado, Comanda e cala que não há estado Nunca volta e vaca-se a estado Bate o jovem até que é do estado Sou o limpo na terrenada Se dois mil clientes tu conheces Não há rede além nem respira No terreno quem mandou nos pandas Também trouxe o taquete é gala Tem um bíblos que bota em bola Até o tempo já bateu bola Já bateu bola Obama, Obama, Obama Só tipo Obama, Obama Obama, Obama, Obama Só tipo Obama, Obama Obama, Obama, Obama Só tipo Obama no Spade Obama, Obama, Obama Só tipo Obama no Spade Obama, Obama, Obama Só tipo Obama no Spade Eu gostei do beat de guio Tô bangolando no maior DJ Zingo revela só O som tá tipo mela só Quem é quem é, mas quem é aquele Eu degela que não manequim Daquelas tapas dos binangas Na boca topa o do quem tem banga Meu depoio aumenta mais banga A depoio aumenta mais banga O sandálio aumenta mais banga Que ele é binanga Com muita banga Xe, xe De que ela canta e de cantor Com aquele que não dançou Tatechulei mexeu bumbu Mas o chefe mexeu com a cidade Tô tipo Obama no Spade Tô tipo Obama no Spade Obama, 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 Obama Tô tipo Obama no Spade Obama, Obama, Obama 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 Tô tipo Obama no Spade Obama, Obama, Obama Obama, Obama, Obama Tô tipo Obama no Spade Obama, 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 Obama Obama, 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 Obama Todos que bombam há dois tempos, só pensar que é montar há dois tempos Já pensei em quem dá para o mesmo tempo, isto é o que? É mutante, mas isto é o que? É mutante, é do bem, é do mal, Deus pai, fadiga o cal Sou bem bom, não sou mais ou menos, eu sei até ter Moisés Nunca fui rezar, mas não vê, amigos que não dão conselho Ou então, borrachos que não dão conselho De cantar mesmo, eu sou mais velho, batem bala com molekala Não se for matem lá na China, quem me fala, mano é um coelho Ele não é mais do que um grupo, este mundo é um mundo da fama Sem pra ter fama tem que ter cunga Obama, 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 só tipo o palma nos teriam Obama, 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 só tipo o palma nos teriam ... Tinha pijota, vamos te matar, juro mesmo Juro mesmo, juro mesmo Tinha pijota, vamos te matar, juro mesmo